Parecia que por um caminho clichê, todo um enredo no que as levava você a acreditar nisso E acontece aquilo no final Fala gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões Dessa vez com Blue Lock Um anime aí que já chamou bastante atenção no primeiro episódio O que é raro pra animes de esporte Eu já falei várias vezes, anime de esporte é difícil pra caramba ficar muito popular Tem Haikyuu, que foi uma grande exceção Mas em geral a maioria deles fica meio que esquecido ali Tem quem goste muito, acompanha e tal Mas fica revoltado porque quase ninguém tá vendo Então aconteceu com vários outros aí E futebol parece mais difícil ainda em comparação a outros esportes No caso no Brasil isso é um tanto quanto irônico Mas o ponto é que anime de esporte ficar popular é raro E anime de futebol ficar popular é mais raro ainda Então temos agora Blue Lock Eu falei que podia quebrar isso já que é um mangá que tá vendendo pra caramba no Japão Então será que ele com uma boa adaptação iria quebrar? No caso de tantos anos aí de um mangá de futebol não conseguir se destacar Ficar muito popular Bom, começou bem Seu bastante atenção, tô vendo muita gente No caso gostou E ele tem uns diferenças bem interessantes O próprio protagonista que ele faz no final Parecia que por um caminho clichê Todo um enredo No caso levava você a acreditar nisso E acontece aquilo no final Fora ser um anime de futebol que não é exatamente igual No caso ao que você já viu até agora Tem uma pegada, como eu falei, mais hardcore Mais agressiva No caso do modelo como funciona E é basicamente um battle royal de futebol a coisa toda Então mesmo pra quem não curte futebol Pode acabar gostando desse Então vamos lá Nesse vídeo aqui eu vou dar uma tirada do que eu achei do primeiro episódio Como sempre quem puder apoia o canal Vire membro Você ganha vídeos de vocês toda semana Tem mais de 500 vídeos acumulados Na verdade já tem mais de 700 Mas o ponto é que tem muito vídeo E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro Muito, mas muito obrigado E quem não puder só dar um like aí Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou as primeiras impressões aí De vários animes da temporada Alguns deles eu espero ter dois, três episódios Então No caso não fiquem doidos Se eu não comentei um anime que você gostou bastante Eu posso acabar comentando mais à frente E se eu não comentar Provavelmente eu comentei no canal de cortes Dei uma olhada lá Eu tô comentando um bando de estresse lá Porque eu comento pros membros Então eu faço vídeos gigantescos pra eles lá Comentando um bando de anime Que no caso eu assisto aí o primeiro episódio E alguns eu pego até pra comentar semanalmente pra eles E aí eu vou pegando trechos E colocando no canal de cortes Como muita gente já sabe Então deem uma olhada lá Vocês podem achar algo legal pra assistir Através daqueles pequenos cortes ali E bom, gente Vamos lá Lá que começa Bem normal até O começo não tem nada de tão diferente É bem animadinho E bom, o protagonista Tá lá no jogo E ele acaba perdendo Ele decide passar a bola pro amigo dele No caso de tentar fazer o gol Ao invés dele mesmo fazer o gol Como é o normal É um jogo de time Não individual Então ele pensa no time Não, vamos lá Eu vou passar pra ele Só que acaba dando errado Ele erra o gol E eles perdem Ele fica inconformado com isso A cena inclusive ficou muito bonita Tem várias cenas hiper detalhadas Nesse mangá E o anime tá passando muito bem isso Todas essas cenas O anime tá caprichando pra caramba E tá botando fluidez até Nessas cenas hiper detalhadas O que é bem difícil de fazer Quanto mais detalhes Tem uma ilustração Mais complicada é botar em movimento Porque cada frame Vai ter que repetir Aquela quantidade absurda de detalhes E botar cada um daqueles detalhes em movimento Então por isso que geralmente Animações fluidas Tendem a simplificar o design do personagem Mas bom, o ponto É que eles mandaram bem nessa parte No caso É uma coisa que destaca muito no mangá As páginas Que o autor faz toda hora Tem aquelas páginas gigantes Mega detalhadas Com a cena bem impressionante E então o anime tá seguindo No caso esse modelo aí do mangá E tentando botar essas cenas em movimento ainda Que é mais difícil Então foi seguindo aí Depois que ele tá inconformado Ele foi convocado No caso de um Tá um bando de outros jogadores 300 jogadores aí Que foram convocados Pra uma seleção Pra tentar Criar o melhor atacante do mundo E é bem interessante Como eles colocam isso Que um atacante Não tem que pensar no time Dane-se o time Ele tem que pensar nele mesmo Ele tem que ser mega egoísta Então ele bota um bando de atacantes Excelentes Até o Pelé Tá lá Uma citação do Pelé Muito interessante Essa eu não esperava Mas ele falou mesmo isso Então Botaram as citações De vários jogadores aí Craques Muito importantes da história E todos eles Se comportando de forma Bem egoísta Com certeza Então eles são egocêntricos Praticamente Mas ele fala Que isso é uma característica Importante Um bom atacante Aquele atacante Fantástico Tem que ser meio egoísta Em vez de pensar no time Tem que pensar nele mesmo E fazer o máximo De gols possível Até como simplifica O futebol é interessante Eu gostei da abordagem No caso Ah futebol Um jogo complexo E tal Futebol é só Para fazer gols É quem faz mais gols Ganha Basicamente isso Muito interessante A abordagem Inclusive ele falou No mal Da seleção japonesa Que é uma porcaria E tal Nossa Inclusive Quando questionam ele Que eles admiram Os jogadores Da seleção japonesa E tal Ah tá Mas eles nunca ganharam nada Nunca ganharam uma copa do mundo Então Olha Bem interessante A abordagem agressiva Desse autor Poderia até afastar Alguns japoneses Mas não Ao invés disso O mangá tá vendendo Pra caramba No Japão É inclusive O único mangá de futebol Junto com a Awashi No Japão Que vende acima de 100 mil unidades Por volume E ainda eu tô curioso Até depois do anime Se ele no caso Vai vender bem mais Do que a Awashi Os dois vão ficar Emparelhados ainda Porque são de longe A Awashi e ele Os mangás de futebol Mais vendidos Do Japão Alguns acham A pegada meio diferente Porque a Awashi É um negócio Mais pé no chão Enquanto esse Ele tem uns exageros visuais Tipo Não é superpoderes Mas tem alguns exageros Aqui e ali Mas a maioria É mais visual Que é outra coisa Só que a pegada dele É mais voltada ao shonen Como muita gente Deve ter notado Então alguns Não gostam disso Gostam do negócio Mais pé no chão Realista Mas a Awashi Tentou isso No caso Não ficou Impopular Desconhecido Mas não fez Grande sucesso também Então vamos ver Como o mangá de futebol Com uma pegada Mais shonen Vai se sair Eu tô curioso Quanto esse aspecto também Começou chamando bastante atenção O próprio aspecto agressivo Da coisa toda De ah dane-se A nossa seleção E tal Bando de porcaria Eu vou formar um time De verdade agora Com o melhor atacante do mundo Então interessante aí No caso O tom agressivo Que o autor Decidiu usar Pro começo da história Pisando Na própria seleção japonesa Então ele fala Tudo isso O pessoal tá revoltado Com ele ali Mas ele fala Se não tá satisfeito Pode ir embora Até porque Tem uma penalidade No caso Se eles forem Desclassificados Lá dentro Eles nunca mais Vão poder Jogar no futuro Pela seleção japonesa Então a penalidade É bem alta Pra eles no caso Se esforçarem O máximo ali Só um deles ali Que vai virar o craque Dos craques Como o cara mesmo fala Ele quer formar O melhor jogador do mundo Com uma dinâmica Um pouco diferente Do que a gente Tá acostumado aí No futebol Já que o que ele montou É basicamente um Battle Royal No caso de futebol E bom Vai seguindo aí O protagonista Decide entrar aí Com a maioria dos outros Também E tem esse personagem Que parece super gente boa E tal no começo Foca de leve ali Em alguns E aí eles vão Pra uma partida Onde é basicamente Uma queimada O processo Quase idêntico Uma queimada Um tem que acertar O outro lá E aí aquele personagem Que parecia super gente boa Na verdade não é Ele sai tentando acertar No caso um bando de pessoas Ali Tá nem aí Ele no caso Quer saber do dele E o protagonista Meio bobão Lá com a situação E tal Sem saber o que fazer Porque não quer eliminar ninguém Então tem aquele personagem Shonen Que a gente tá acostumado Super bonzinho e tal Então eu tava meio É Tava gostando muito Tava meio Putz Mais um desses personagens E tal Falavam bem dele Eu pensei que seria Um personagem mais interessante Mas eu tô vendo Aquele protagonista Shonen Basicão Então eu admito Que até aí E o autor me enganou Muito bem Porque eu acreditei Que realmente o protagonista Era aquele cara mais bonzinho Que tava até meio contra Esse negócio Não tem que pensar no time No conjunto Não ser individualista E tal Ele não conseguia se conformar Porque a vida inteira Ensinaram a ele Esse negócio do conjunto E tal Jogar pelo time E não por si mesmo Então toda essa mentalidade Sendo alterada Aí Funciona pra ele Tá na cerne dele Claramente Mas tá meio que bloqueado Por tudo que ele aprendeu Ao longo de vários anos Que é contra aquilo E aí ele meio que Se liberta disso Que eu achei legal Como abordaram isso Quando esse cara aí Que é um monge Começa a fazer drama E ele decide parar E não chutar a bola nele Eu já tava meio Ah não Sério Porque ele caiu Basicamente no draminha E tal Então aquele protagonista Clichezão Super bonzinho e tal Que muita gente até gosta Mas eu tô de saco cheio já Não precisa ser maligno Edge Nem nada disso Mas que seja um pouquinho No caso tenha o bem e o mal Dentro dele ali pelo menos Um pouquinho do mal É bom de vez em quando Então ele pega e para Não ataca o cara Então eu já fiquei Ah sério isso Então eu tava meio decepcionado Não ganharia Um primeiras impressões Aí depois do primeiro episódio Se terminasse ali Mas não termina ali Ele para e começa a pensar E aí ele não quer No caso acertar aquele cara Ele quer acertar alguém forte Ao invés daquele cara Que ele é fraco Então ele pega e vira Tem até esse negócio do olhinho aí De novo Aquele negócio Para dar a impressão No caso de convicção dele Então a maioria desse negócio Dos olhos e tal Dos seus super poderes É basicamente Uma grande convicção Do personagem Para dar uma empolgada a mais Tem inclusive um mangá Chamado Randall Shatting Que eu já comentei aqui Faz um tempo Onde o protagonista Lembra bastante Esse personagem E tem também Esse negócio dos olhinhos O autor bota direto E o próprio autor já explicou Que esse negócio dos olhos e tal Que ele fica botando Os olhos coloridos É só para dar No caso uma emoção a mais Ele dá uma empolgada a mais Mas não tem super poderes Nem nada envolvido Então o autor usa isso aí Em blue lock Eu achei interessante a comparação Porque a aparência dos personagens O negócio dos olhos No caso é uma coincidência Bem doida Mas o ponto É que vai seguindo aí Ele vai tentando acertar Outras pessoas Mas roubam a bola dele Então parece que já era para ele A sequência toda é muito legal É super detalhada A trilha sonora Entrando por trás Também ficou ótima Então todo momento ali Ficou muito bacana Dá uma empolgada E você não sabe O que vai acontecer a seguir Então passa uma tensão Muito boa Mas bom No finalzinho Ele consegue pegar a bola de novo E acerta um chutaço Em um dos caras lá Que é um dos mais famosos Que foram chamados No caso para esse local aí Ou seja Tentou acertar realmente Alguém mais forte Que ele considerava mais forte ali Então sem dó nem piedade O cara era super bozinho E tal Esse louro aí Então ele meteu um chutaço nele Sem dó alguma Isso aí foi bem interessante Quando acabou ali Naquele transe dele No caso De como se tivesse mudado Porque ele até fala disso Pô Eu vou continuar o mesmo sempre E tal Esse negócio de acreditar No time E tal Companheirismo E etc Assim eu nunca vou mudar Nunca eu vou evoluir Então ele mudou a mentalidade dele Aí aparentemente Então bem interessante Saindo daquele personagem Super bozinho e tal Tá longe de ser isso Depois desse final aí Então me pegou de surpresa Eu gostei Realmente um final bem interessante Que deixa curioso O que vai acontecer a seguir Agora que o protagonista Mudou o modo desoperante dele E também o que anima É a parte visual Ter sido tão bem feita Porque não adianta Tem no caso Uma história interessante E tal O protagonista legal Mas ao mesmo tempo Tem uma parte visual Toda tosca Torta Quase estático pra caramba E etc Me empolga muito A direção ruim Aqui não A gente teve uma boa direção Boa animação Trilha sonora Tudo funcionou muito bem Teve um pouco de slow motion Algumas cenas mais rápidas Algumas cenas meio estilizadas Muito detalhe De novo Eles continuam detalhando Pra caramba a cena O que é difícil de manter Então tô curioso Até se eu vou conseguir Manter isso em todos os episódios Mas esse anime Inclusive já tá confirmado Pra ter Duas partes Vai ter um intervalo aí Depois da parte 1 De uns 12, 13 episódios Aí tem um intervalo E volta aí com a parte 2 Tá confirmado isso Vale dizer Mas o ponto É que foi um primeiro episódio Bem interessante Mesmo pra quem não gosta Muito de futebol Eu recomendo dar uma chance Porque é um futebol Com uma pegada diferente É um futebol Que não é exatamente O futebol que você conhece E só esse negócio De incentivar tanto O egoísmo No caso Tentar se tornar o melhor Entre os melhores Sozinho E dane-se o grupo Já é um negócio Realmente também Foge bastante dos padrões Alguns de novo Não vão gostar disso Preferem aquele negócio Do companheirismo E tudo mais Mas vem um anime de esporte Que no caso Sai dessa vertente Que é bem famosa Inclusive Nos esportes e tal Sem pensar no grupo Companheirismo E etc Amigos É o mais importante Esse aqui sai totalmente disso No caso Desse clichêzão aí Então já é com certeza Um diferencial Então é isso gente Achei bem interessante A estreia Recomendo a todo mundo Dá uma chance aí Pra ver o que acha No caso Quem já viu Comenta aí Se concordou com o que eu falei Ou viu outras coisas até Legais também Que eu não comentei aqui E bom gente É isso Fica por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau